Para os Novos Tempos, de Marta Medeiros. Achei tão bonita essa oração, que eu resolvi gravar ela e passar a vocês. Que honremos o fato de ter nascido, e que saibamos desde cedo que não basta rezar um Pai Nosso para quitar as falhas que cometemos diariamente. Essa é uma forma preguiçosa de ser bom. O sagrado está na nossa essência, e se manifesta em nossos atos de boa fé e generosidade, frutos de uma percepção profunda do universo, e não de ocasião. Se estamos focados no bem, nossa aclamada religiosidade perde o sentido. Que se perceba que quando estamos dançando, festejando, namorando, brindando, abraçando, sorrindo e fazendo graça, estamos homenageando a vida, e não amaculando-o. Que sejam muitos esses momentos de comemoração e alegria compartilhados, Pois atrai a melhor das energias. Sentir-se alegre não deveria causar desconfiança. O espírito leve só enriquece o ser humano, Pois é condição primordial para fazer feliz a quem nos rodeia. Que estejamos abertos, se não escancaradamente, Ao menos de forma a possibilitar uma entrada de luz pelas frestas, Que nunca estejamos lacrados para receber o que a vida nos traz. Novidade não é sinônimo de invasão, deturpação ou violência. Acreditemos que o novo é elemento de reflexão, Merece ser avaliado sem preconceito ou censura prévia. Que tenhamos com a morte, uma relação amistosa, Já que ela não é apenas portadora de más notícias. Ela também ensina, que não vale apenas se desgastar com pequenas coisas, Pois no período de mais alguns anos, Estaremos todos com o destino sacramentado, Invariavelmente. Perder tempo com picuinhas, É só isso, perder tempo. Que valorizemos nossos amigos mais íntimos, As verdadeiras relações para sempre. Que sejamos bem-humorados, Porque o humor revela a consciência da nossa insignificância, Os que não sabem brincar se consideram superiores, Porém não conquistam o respeito alheio que tanto almejam. Ria de si mesmo e engrandeça-se. Que o mar esteja sempre azul, Que o céu seja farto de estrelas, Que o vinho nunca seja proibido, Que o amor seja respeitado em todas as suas formas, Que nossos sentimentos não sejam em vão, Que saibamos apreciar o belo, Que percebamos o ridículo das ideias estanques e inflexíveis, Que leiamos muitos livros, Que escutemos muita música, Que amemos de corpo e alma, Que sejamos mais práticos do que teóricos, Mais fáceis do que difíceis, Mais saudáveis do que neurastêmicos, E que não tenhamos tanto medo da palavra felicidade, Que designa apenas o conforto de estar onde se está, De ser o que se é, E de não ter medo, Já que o medo infecciona a mente, Que nosso Pai, Nosso Deus, Seja qual for, Não nos condene, Não nos exija penitências, Seja um amigo para todas as horas, Sem subtrair nossa inteligência, Prazer e entrega às emoções, Que nos fazem sentir plenos, A vida é um presente, E desfrutá-la com leveza, Inteligência e tolerância, É a melhor forma de agradecer a Deus, Aliás, A única forma, Marta Medeiros, Agradeço, Tchau.